Deus tem poder para transformar nosso cativeiro E nos faz voltar a sear com os que sonham Faz o fraco forte, sua palavra é fiel, pode confiar Todas as nações saberão Todas as nações saberão Grandes coisas fez o Senhor Todas as nações saberão Todas as nações saberão Grandes coisas fez o Senhor Grandes coisas fez o Senhor Grandes coisas fez o Senhor por nós Aqueles que choram E lançam a sermente Voltarão com jubilô Trazendo consigo seus feixes Enche tua igreja E faz multiplicar Todas as nações saberão 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 Todas as nações saberão